A aposentadoria por invalidez pode ser liberada. Vou trazer para vocês aqui alguns casos, mostrando aqui exemplos reais de aposentadorias por invalidez que foram liberadas recentemente para ajudar vocês, para que vocês encontrem uma saída no seu caso, para se comparar, para mostrar que existe essa possibilidade. Então vou mostrar uma alternativa, uma saída real nesse vídeo, compartilhar com vocês. E é claro, peço que vocês compartilhem com as outras pessoas essa informação, levando aí esse vídeo para suas redes sociais, para o seu Facebook, para sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a você que está participando agora, assistindo esse vídeo. Quero agradecer o carinho dos comentários deixados nesse canal e também a confiança das pessoas que são inscritas, as pessoas que confiaram aqui no meu trabalho informativo. Sempre lembrando que nós nunca indicamos nenhum profissional. Outro dia perguntou aqui para mim, eu devo confiar em profissional que faz anúncio no Facebook, que tem canal aqui no YouTube? Não, de forma alguma. Você deve procurar um profissional aí na sua cidade, na OAB, perguntar. Ou se você às vezes não quer saber, não quer que ninguém saiba na sua cidade que você está entrando com esse processo, sempre tem aquele, aquela cisma da pessoa, a empresa fica sabendo, parente fica sabendo, enfim. Procura na região aí um profissional que possa ajudar você, lembrando, portanto, não deixar de primeiro ou ter a indicação de alguém, ou então consultar a Ordem dos Advogados do Brasil para saber quem é o profissional que trabalha na área contra o INSS ou se é uma ação trabalhista. A questão é, quem oferece o serviço de longe pode não estar ali perto de você na hora que você mais precisar. Então, cuidado com esses profissionais, sim. Vou deixar um convite para você que ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Se você quer ficar informado, receber as notícias atualizadas. Então, vamos lá, vamos falar sobre a aposentadoria por incapacidade permanente, que é tão complicada aqui para as pessoas. Vou dar alguns exemplos aqui. Vou falar sobre doença ortopédica. Vou falar sobre o AVC, acidente vascular cerebral. Vou falar também sobre o pagamento de um adicional de 25%. Vou falar sobre quando a empresa pagou, dois exemplos também de empresa pagando benefícios por incapacidade, não o INSS. É isso mesmo, a pessoa recebendo benefícios porque sofreu algum acidente, teve algum problema de saúde. Então, aqui eu vou trazer cinco vitórias recentes e no final vou explicar como conseguir esse tipo de ação aqui, como tentar aumentar a chance de você ganhar esse tipo de processo. Então, vamos lá. Vamos primeiro aqui para a justiça. Vamos ver os casos recentes. Então, continuamos ganhando também aqui e trazer o que foi publicado recentemente. No início do mês, estamos chegando aqui no finalzinho do mês de outubro, uma desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF3, determinou que o INSS conceda, pague a aposentadoria por invalidez a uma auxiliar de limpeza com uma doença ortopédica degenerativa. Segundo o laudo dos médicos, a mulher hoje tem 67 anos de idade, apresenta grave limitação por causa do problema ortopédico, além de ter hipertensão e cardiopatia. Vamos falar do auxílio. A segurada fez a primeira cirurgia relacionada ao seu problema ortopédico em 2002. Nós estamos em outubro de 2011. Ela recebeu o auxílio-doença até março de 2015, quando o benefício foi interrompido. Ela pediu a reativação e o pedido foi negado. Então, veja bem, o benefício de 2015. Então, seis anos depois, ela ganhou a decisão da justiça. Após a decisão judicial, o INSS terá que pagar a ela o auxílio-doença referente ao período. Entre novembro de 2016 e agosto de 2021, data da conversão do benefício para a aposentadoria por invalidez. Como as pessoas perguntam, mais uma vez, sobre a conversão, transformar o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, isso não existe administrativamente, a não ser que você seja chamado para uma perícia médica do INSS, por exemplo, o pente fino, ou você agendou para continuar recebendo o auxílio-doença, passou pela perícia, transforma em aposentadoria. E se o médico achar que você precisa de aposentadoria. No mais, para você conseguir converter o seu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, não é o tempo. Você pode receber por um, dois anos, se for por uma decisão da justiça. Agora, por erro, o INSS paga por cinco, dez anos no auxílio-doença, o que não pode acontecer, porque deve haver a data final, é um benefício temporário, e na perícia de averiguação, é que você pode transformar o tempo, não transforma em aposentadoria, de forma alguma, apenas a perícia médica. Então, uma solução é quando você tem o benefício negado, você só pode entrar na justiça se ele for indeferido, você tem a oportunidade de, então, transformar o seu benefício, converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, como nesse exemplo que eu dou para vocês, que a justiça é a melhor saída. No final, nós vamos chegar aqui às conclusões. Vamos falar de um segundo caso aqui, a sequela de acidente vascular cerebral, um AVC. Esse foi no fim de agosto, o TRF-4, Tribunal Regional da 4ª Região, manteve uma sentença judicial de primeira instância, que reestabeleceu o auxílio-doença e determinou transformar, determinou a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez a uma mulher de 62 anos que teve um AVC. A segurada teve o AVC em março de 2017 e, segundo laudos da perícia, ficou com uma lesão neurológica irreversível que a incapacitou para o trabalho sem possibilidade de reabilitação profissional, sem a possibilidade de ter outra profissão. Então, mais um exemplo aqui que foi transformado de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez na justiça. Vamos falar sobre o pagamento? Até 2017, ela recebeu o auxílio-doença. Segundo o tribunal, o INSS cancelou o benefício por entender que a segurada não preenchia mais os requisitos necessários para o recebimento. A decisão também obriga o INSS a pagar os atrasados. Acontece o seguinte, ela, portanto, aqui, era um benefício que já não tinha mais direito. E é o que eu falo para vocês. Às vezes você tem algo que foi negado, está aí na sua casa, que tem mais de 3, 4, 5 anos, você acha que não tem direito? Nós temos os nossos segredos aqui, podemos voltar esse direito para você na nossa máquina do tempo da justiça. Não desanime, tá? Além disso, você pode ter um acréscimo de 25% na sua aposentadoria, dependendo dos casos. Temos uma outra vitória na justiça aqui, já falamos de dois casos ganhos na justiça recentemente, para você não desanimar. Também, no fim de agosto, lá no TRF4, determinou ao INSS que pagasse um acréscimo de 25% do valor da aposentadoria por invalidez a um homem de 53 anos, que tem a locomoção limitada em razão da amputação de uma perna. De acordo com a lei de 1991, o valor da aposentadoria por invalidez do segurado, se necessitar de assistência permanente de outra pessoa para sobreviver, vai ter 25% a mais do valor do benefício. Segundo o tribunal, o INSS alegou que durante o processo, que a amputação, que o uso de muletas, não configurava incapacidade para atos da vida civil, e por isso havia negado o pedido do acréscimo. Então, portanto, a justiça está aí para resolver essas situações. Se o INSS negou, procure a justiça sempre, procure a ajuda de um profissional para saber as saídas. Como eu disse para vocês, existem os nossos segredos. Vamos falar de mais vitória na justiça para você aí? Agora eu vou falar de casos em que nem é o INSS que está pagando, mas a empresa vai ser obrigada a pagar pelo resto da vida. Veja bem, pagamento de benefícios por parte da empresa existe sim, essa condenação. Também há casos em que a justiça determina que as empresas paguem pensões vitalícias, ou seja, pelo resto da vida, há empregados ou ex-funcionários que tiveram algum problema de saúde incapacitante ligado à atividade profissional. Nesses casos, o pagamento também acontece como indenização e é de responsabilidade da empresa sem que o INSS tenha ligação. Vamos ver dois casos aqui para você ter uma noção, uma ideia. Lembrando que essas pessoas também podem receber o benefício do INSS. Vai lá. No mês passado, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que uma empresa de ônibus voltasse a pagar pensão alimentícia por invalidez a um funcionário que havia sido atropelado. A companhia havia argumentado que o homem voltou a trabalhar e que, por esse motivo, não precisava mais receber a indenização cujo pagamento havia sido obrigado pela justiça. Simplesmente, ele deixou de cumprir a obrigação judicial. Em seu parecer, uma ministra lá do Superior Tribunal de Justiça justificou que a suspensão dessa pensão, ao qual a companhia de ônibus havia sido condenada na justiça, iria premiar o ofensor e punir a vítima. Então, foi condenada a voltar a pagar e vai ter que pagar pela vida inteira. Um outro exemplo aqui, já falamos de várias vitórias aqui na justiça, duas condenações, uma de 25%, uma aqui de condenação da empresa. Um outro exemplo aqui, um quinto exemplo que eu vou trazer para vocês. Carteiro motociclista. Nesse mês de outubro, a terceira turma do Tribunal Superior de Trabalho determinou que os Correios paguem uma pensão mensal vitalícia de 100% do valor da última remuneração do carteiro. O funcionário, que utilizava uma motocicleta para fazer entregas, teve uma lesão no ombro e, segundo o laudo médico, deixou totalmente incapacitado de exercer a função. Então, para a gente ter uma ideia, o que eu preciso para ter direito a essa aposentadoria? Por invalidez, vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha. E após falar o que você precisa para ter acesso a essa aposentadoria, eu vou explicar como aumentar a chance de você ganhar. Eu dei esses exemplos aqui mostrando que existe essa possibilidade. O segurado do INSS tem que preencher alguns requisitos para ter acesso ao benefício, como ter a carteira assinada, no mínimo, por 12 meses, estar contribuindo com o INSS no momento em que a doença ou a incapacidade ou então estar no chamado período de graça, que é quando o segurado não está mais pagando o INSS e nem registrado, mas consegue ter direito ao benefício por ter sido contribuinte. E, é claro, estar incapaz total e permanente para o trabalho com a comprovação por meio de um laudo médico pericial. Não ser possível de reabilitação profissional, não poder ser reabilitado para outras profissões. O segurado não pede aposentadoria por invalidez e nem auxílio-doença. Essa decisão de conceder esses benefícios acontece em uma perícia médica. Então, muita atenção. Não existe como você agendar no INSS uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença. O que você faz no INSS? Você agenda uma perícia médica. E essa perícia médica é quem vai tomar essa decisão para vocês. Essas informações são de advogados especialistas. Vai constar aqui na descrição, portanto, desse vídeo. E do Tribunal da Terceira Região, Tribunal da Quarta Região, do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior do Trabalho. A fonte, o Jornal Agora. Agora, para você que acompanhou o vídeo, para a gente poder finalizar aqui, sim, é possível a aposentadoria. Eles estão liberando a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez pode ser liberada na justiça. Embora o INSS venha negando, quando o INSS nega esse benefício, o segurado pode ir ao judiciário, onde a análise tende a ser mais ampla. Por que aumenta as chances de você conseguir? Vamos entender aqui. Nos casos em que o INSS não aceita pagar a aposentadoria por invalidez, os segurados têm conseguido receber o benefício após a negativa do INSS, após o indeferimento. Como que eles conseguem? Por decisões judiciais, decisões da justiça. Segundo advogados especialistas, isso acontece porque as perícias da justiça são mais amplas, as perícias judiciais são mais criteriosas e detalhadas do que as que são feitas dentro do INSS. O INSS não faz perícia detalhada. Na justiça, é preciso seguir o Código de Processo Civil com o método, a metodologia e os fundamentos. É o que explicam os advogados, que são especialistas em INSS. Como nós vimos aqui, em dois casos recentes, os dois primeiros que eu apresentei para vocês, a justiça determinou que o INSS concedesse benefício a uma idosa com grave limitação por causa de problema ortopédico e uma mulher de 62 anos com sequelas após um AVC, acidente vascular cerebral. Vamos entender por que elas conseguiram. Ao analisar os pedidos de aposentadoria aposentadoria por incapacidade permanente, que você conhece como aposentadoria por invalidez, a justiça tende a ser muito mais ampla. Além de uma consulta mais detalhada, são levados em contas aspectos como fatores sociais e a possibilidade da pessoa conseguir ou não outra ocupação. No INSS, eles não vão ver se a pessoa está doente, se a pessoa tem escolaridade, se a pessoa teve oportunidades na vida, se tem emprego para essa pessoa, se ela é idosa ou não. Única e somente eles verificam se a pessoa tem capacidade de ter algum tipo de profissão. Eles costumam dizer que se a pessoa mexer o pescoço, tem como arrumar um trabalho, conseguir uma profissão. Essa é a análise do INSS. Em uma dessas decisões que eu mostrei para vocês, uma mulher de 67 anos que trabalhava como faxineira de limpeza teve graves problemas ortopédicos. Se ela teve um problema nos membros que ela utiliza, poderia fazer outra coisa? Talvez sim, mas o problema é que a idade que tem e com o seu quadro de saúde, a justiça entende que ela está inválida. Portanto, no pedido do INSS, a autarquia disse que a segurada estava apta ao trabalho, que ela poderia procurar outra profissão. Mas, como eu disse para vocês, a justiça olha todo o contexto onde essa pessoa mora. Você tem emprego na cidade, a idade dela, o nível de escolaridade. Portanto, a justiça disse que ela é inválida, já o INSS disse que ela pode trabalhar. Ainda há outros casos em que a justiça determinou que empresas, como eu mostrei para vocês aqui, paguem pensões pelo resto da vida a empregados e também ex-funcionários que tinham problemas de saúde permanente em razão da função que exerciam. Então, tem que se ficar muito atento. O tribunal libera, sim, os bônus até para quem tem uma dificuldade de... Precisa da ajuda de terceiros. Nós vimos aí que em agosto a justiça determinou que o INSS concedesse um acréscimo de 25% a um segurado que já recebia a aposentadoria por invalidez. Lembrando que esse bônus só é pago para quem recebe a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, não sendo aplicado a outras aposentadorias, nos casos em que o cidadão precisa de ajuda permanente de outra pessoa. Se for outro tipo de aposentadoria, aposentadoria por idade, por exemplo, não dá direito. Apenas aposentadoria por invalidez, quando a pessoa precisa de ajuda de outra pessoa, é que dá direito ao benefício. Procurado sobre essas derrotas do INSS diante da justiça, essa matéria aqui, que é do jornal Agora, o INSS dá a oportunidade, ou melhor, a reportagem dá a oportunidade do INSS se manifestar e esclarecer essas situações. Só que a matéria, os repórteres procuraram o INSS que ele não comentou os casos. simples assim, errou, tem que pagar. Então, meu amigo, minha amiga, espero que o vídeo tenha sido esclarecedor para você. Sim, estão liberando a aposentadoria por invalidez na justiça. Não faça recurso dentro do INSS. Eu vou trazer vários e vários casos aqui, mostrar, provar para vocês, cada dia mais que o INSS. Ele é o único que paga. Só que, diante da negativa do INSS, somente a justiça é que você tem mais chances de conseguir. É mais rápido? Não é mais rápido. Não se iluda que um processo na justiça é mais rápido. Vocês viram aqui processo de 2015 que acabou em 2021. Só que existem pessoas que estão há mais tempo que isso no INSS, aguardando um sim ou não. E se a resposta for não, essas pessoas vão ter que entrar na justiça. Então, perda de tempo. E, como eu disse para vocês, por que é demorado? Vou explicar também o porquê da demora. Vamos pensar que o INSS tem milhares, dezenas de milhares de funcionários. deveria ter muito mais, deveria ter mais que o dobro para começar a ter um atendimento normalizado. E o governo não investe nisso. Agora, a justiça é um recurso extremo onde os juízes não são apenas para o INSS. Um juiz que hoje faz o INSS, que ele julga os processos de INSS, ele está ali para julgar, por exemplo, uma ação de crime contra a União. Então, portanto, uma ação também, tudo que é da União vai para a Justiça Federal. Então, se tem crime fiscal, dívidas, infelizmente, ou mesmo um crime cometido ali dentro da União é levado para tráfico de droga, alguma coisa que envolva também ali a Justiça Federal. O que vai acontecer? Como esses juízes estão ali para vários outros casos, crimes fiscais, enfim, não apenas a Previdência. Por exemplo, se alguém pegou um bem, um imóvel, que é do governo, isso é levado. Se foi levado, por exemplo, uma pessoa que agiu de má fé junto à União, aos estados, ao município, e há uma denúncia do Ministério Público Federal, esse juiz não está ali, o que eu quero dizer para vocês, único e simplesmente para trabalhar em processos da Previdência, que você tem ali contra o INSS. São vários outros processos, são centenas, milhares de processos, dependendo dos fóruns, e, portanto, não é um juiz dedicado, único e exclusivo para o INSS. Ele trabalha com vários outros processos. Dessa maneira, o que está acontecendo? Não existe, por exemplo, dez juízes num fórum, cem juízes no fórum, como existe o número de funcionários do INSS, que já é reduzido. Então, se você transferir a fila do INSS, que hoje é de milhões de pessoas, centenas de milhares de pessoas, milhões de pessoas, na realidade, se você transferir essa fila para dentro da justiça, aí a coisa empaca. Tem menos juízes do que funcionários do INSS. Você concorda comigo? Então, dessa maneira, não tem como se transferir. Tanto que alguns juízes dizem que a justiça não é balcão do INSS. Por quê? A coisa mudou. antes, muito antigamente, lá nos anos 80, anos 90, para você entrar com um processo contra o INSS, bastava você ter o direito. Olha, eu tenho o direito de receber o benefício? Você pedia para que a justiça comprovasse isso. Depois, começou a se colocar algumas barreiras. A primeira delas é que para pedir qualquer benefício do INSS na justiça, você primeiro tem que ter passado administrativamente. primeiro você tem que passar pelo INSS. Se o INSS, então, indeferir, negar, somente com a negativa, o indeferimento do INSS, é que você pode buscar a justiça. Dessa maneira, já é a primeira barreira para você procurar a justiça. Você não pode ir direto na justiça. Então, não é porque o advogado está fazendo pouco caso que ele não quer trabalhar. Você não pode. Primeiro, você tem que passar pelo INSS para depois ir para a justiça. depois, agora, outro tombo foi na reforma da Previdência de 2019, onde passaram dos fóruns perto de você, jogaram para os fóruns federais. Dessa maneira, hoje, algumas pessoas têm que viajar em 30, 100 quilômetros, 150, 200 quilômetros, 300, até 500 quilômetros, dependendo, porque não existem fóruns federais em todas as cidades, em todas as regiões. são em menor número os fóruns federais. Aí, a pessoa fala, mas hoje é tudo digital, posso fazer uma videoconferência para apresentar testemunhas. A questão é, se for um problema em que você tem que apresentar provas e foi exigida a presença, por exemplo, vou dar um exemplo que nós falamos aqui de aposentadoria por invalidez, que você tem que fazer a perícia médica, a pessoa vai ter que viajar a dezenas, às vezes, centenas de quilômetros para apresentar as suas provas ali, para fazer uma perícia médica, que muitas delas podem ser realizadas até mesmo dentro do fórum federal, como acontece aqui na minha região. Então, tudo isso faz com que as pessoas deixem de procurar ajuda. Tem pessoa que desiste, ela fala, ah, é muito difícil, vou deixar isso para lá. Não desista. Existem também aí outras formas de conseguir isso. Não se preocupe, se na sociedade não tem o fórum, mas tem o advogado, já está de bom tamanho, porque o advogado faz tudo pela internet hoje, ele vai enviar a sua documentação pela internet. Então, não existe essa preocupação. Embora pareça ser uma barreira, eles quiseram tirar vocês ali dos fóruns, o que está acontecendo? Por outro lado, a tecnologia está ajudando, porque não existem mais barreiras. De qualquer lugar, você pode enviar um processo através da internet. Por isso que eu digo, procure um advogado da sua cidade, alguém de confiança, porque as coisas estão muito facilitadas hoje. Dito isso, vocês veem que o Estado cada vez mais tem medo que você entre com ações na justiça contra o INSS, porque você vai ganhar. Se você tem a documentação que comprova que você tem o direito, é 100% de chance. Uma prova disso é que para usar recursos para arrumar dinheiro, eles estão tentando pegar dinheiro do INSS para pagar benefícios assistenciais, através dos precatórios, que são únicas e simplesmente a PEC do calote dos precatórios que querem pagar em 10 anos, o único e simplesmente é um dinheiro que existe de pessoas que entraram contra o INSS na sua grande maioria e ganharam ações na justiça e têm direito de receber esse dinheiro como forma de compensação, atrasados, enfim, indenização, mostrando que se você entrar na justiça, você ganha, meu amigo, tendo a documentação que comprova isso. É lógico, se você for um advogado e não tiver, ele vai orientar para você no futuro ter a possibilidade de conseguir o seu benefício e muitas das vezes não vai pegar ali o seu caso, mas se você não tiver direito. Então, é legal, antes de tomar qualquer providência, sempre procurar a ajuda de um profissional, sim, aposentadoria por invalidez do INSS, pode ser liberada, o caminho é a justiça. Forte abraço a todos, eu vou continuar trazendo exemplos aqui para provar para vocês que é possível ganhar, não desista, porque o INSS sempre vai colocar uma barreira para você deixar de correr atrás do seu benefício. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo, espero ter trazido uma luz para vocês aqui, que existe sim essa possibilidade de você conseguir o seu benefício na justiça. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, pela sua audiência, quero agradecer pelos comentários, os carinhos, o carinho deixado aqui nos comentários, que Deus abençoe a todos. deixo aquele convite para você que ainda não é inscrito aproveitar essa oportunidade, já se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo, espero ter ajudado você clareado aí as ideias para que você não desista do seu benefício. Até o próximo vídeo.